A On Cactus está prestes a ser destruída por ela mesmo e eu vou explicar o motivo. Todos os tripulantes da On Cactus estão em guerra, divididos, onde cada um tá dizendo que sua espada é a melhor. Eles já roubaram até mesmo o bounty um do outro, de tão feio que tá o negócio. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, olhem só as barbaridades que um tripulante tá falando pro outro. Miguel, como que a Yorah é melhor? Ela é 1.200 Robux e consegue ser pior do que o quê? Uma Katana, cara. Pior que uma Katana, acho. É a espada do melhor espadachim do mundo, você tá doido? Vocês estão falando? A força é a melhor espada do planeta que existe. Não existe outra melhor que ela? Isso é só apenas a faísca de tudo que tá acontecendo. Ficam brigando o dia inteiro. E se continuar desse jeito, eu não vou conseguir o meu título Pirate King. Porque pra conseguir ele, eu preciso tá com a minha tripulação unida. Pra resolver isso, eu tive uma ideia. Nessa Olimpíada, nós vamos testar as melhores espadas do Blox Fruits, avaliadas por pro players. Vamos testar elas em desafios, pra colocar em prática e também descobrir qual é a mais forte. Capitão, de todas as espadas mais fortes do jogo, tá faltando uma, que é a Triple Yoro. Como é que você vai conseguir ela? O tripulante Archer levantou uma questão muito importante. Essa é a Triple Yoro, e a espada mais difícil de se conseguir de todo o Blox Fruits. Onde só ADMs conseguem invocar ela. Junto com cinco pessoas no mundo inteiro que receberam essa espada como prêmio de um ADM. Então você tá se perguntando, hein? É impossível conseguir ela, Lucão? Não, porque uma dessas cinco pessoas é um brasileiro. E o nome dele é Leonardo. E graças ao Discord, eu consegui conversar com ele e pedir a conta dele emprestada. Negócio fechado. Única condição é você entregar a conta de volta em 24 horas. E essa é a conta do Leonardo. Ele possui a lendária Triu, Triplo Yoro. Inclusive ela tá encantada com o encantamento Blessing de Fogo. E eu tenho que ser rápido pra fazer o maior número de testes em 24 horas com essa conta. E nós provarmos de uma vez por todas qual é a espada mais forte. E essas são as pessoas e as espadas que vão participar dessa competição. Junto com os detalhes de cada um deles. E os participantes já estão prontos pra iniciar essa Olimpíada. Teremos quatro desafios. Cada um deles vai valer um ponto. As quatro espadas que pontuarem mais vão pra um campeonato de espadas. Vence a que consegui derrotar a espada lendária dos ADMs. Se tornando a espada mais poderosa de todas. E o primeiro teste é o seguinte. Nós vamos testar o poder de cada espada derrotando um boss. Mas estaremos transformados em Budas pra ficar ainda mais divertidos. E a primeira espada que vai ser testada é pelo Archer. Shark Yankor. Preparado, Marujo? Ele vai ser fatiado pelas minhas correntes. Valendo! Cronômetro na tela e o Archer tá quebrando tudo. Meu Deus do céu, já tirou a primeira vida. Ai, meu Deus do céu. O Dol Flamingo encarnou ali no Archer. Archerzão, acaba com ele. Combo, 13 segundos. Foi um tempo relativamente rápido. A próxima arma é a Fox Lamp. Por que a sua Fox Lamp vai acabar com ele, Deku? Porque a minha Fox Lamp tem poderes espirituais de outro mundo. Vai! A Fox Lamp do Deku tem poderes espirituais. Eu tô vendo esses poderes. Realmente, muito poder. Já tirou a primeira vida do Dol Flamingo. E tá acabando com esse sacana no jeito... 13,95 segundos. Próxima arma é a Ioru. Empunhada pelo Miguel, rei da Ice. E aí, Miguel? Se garante com a Ioru? Óbvio. Essa espada é do Mihawk. O rei dos espadachinhos. Valendo! Tempo na tela e o Miguel tá utilizando a Dark Blade de uma maneira bem poderosa. Que tá me assustando bastante. Quebra... 9 segundos. Tá aí por que essa espada é tão quebrada. 9 segundos, cara. Parabéns. Vin. O nosso Pirate King. Utilizando a TTK. Preparado? Sim. Valendo! Começou a fatiar esse... Nossa senhora! Teremos um recorde aqui? Não é possível. 8,78 segundos. Marsola. Acha que essa foice realmente é poderosa, Marsola? Claro que sim. Você fala uma de todos que vieram contra mim. Valendo! Marsola sai uma indisparada no boss. Já vai quebrar a primeira vida. Quebrou a primeira vida. Realmente tá poderosa. E finalizou. 10 segundos pro Marsola. Realmente o Marsola foi poderosa essa foice. Voidzão. Está utilizando a Midnight Blade. Uma espada muito boa pra combar com a Portão, não é mesmo? Eu e minha lâmina vamos patear a cara desse Dom Flamengo. Espero que você tenha razão. Valendo! Voidzão foi inteligente. Chegou muito perto do Dom Flamengo. Já tirou o primeiro escudo. Ave Maria! Dom Flamengo mandou ele pra Nárnia. 13 segundos. Graças ao golpe do Dom Flamengo, piorou muito a jogabilidade do Void. Super Bacon. Mini Oru Super Bacon. Sim, por mais que eu esteja picando, ainda continua sendo uma lâmina negra. Valendo! Meu Deus do céu, mas ele já usou o teleporte. Já foi direto pro... Já tirou o primeiro escudo. Meu Deus, está rápido. Rápido demais. Rápido demais. É, nem tão rápido assim, na verdade. 11 segundos. Mas foi interessante, porque eu imaginei que a Mini Oru era mais rápida. O próximo é o Alone. E DK é a minha espada favorita. Eu espero que essa espada tenha um bom desempenho. Com minha Cursed, eu destruí tudo que deu pra minha frente. Ah, isso foi bem gangsta. Valendo! Começou insanamente insano. Ai, papai. Ai, papai. Ele está indo... 9 segundos. Parabéns pelo tempo. Você representou o poder dessa espada. Kauezin. Gravity Cane. A espada favoritinha do Sharkzin. E também de vários YouTubers. Valendo! Tempo na tela. E ele realmente está aplicando combos incríveis com essa espada. Meu pai amado. Não é à toa que é a Bra... É, mas parece que o dano dessa espada... Olha, ela é boa pra combo, mas pra dar dano... Não é à toa que é uma espada rara, não é mesmo? 18 segundos. Ficou bem pra trás. E agora chegou a hora da True Triple Yoru. Já! Eu comecei fatiando, usando o poder total. Meu Deus do céu, isso é quebrado, cara. Isso é mais do que quebrado. Isso é absurdo. 7 segundos e 78 milésimos. É a mais poderosa pra derrotar chefes. E nesse primeiro teste, a True Triple Yoru ficou em primeiro lugar, ganhando 1 ponto. Vamos pro segundo teste. Distância máxima do Hit. Por isso nós estamos na ponte. Ela já é famosa aqui no canal pra gente testar frutas. Mas dessa vez a gente vai testar espadas. De um pilar ao outro, tem uma distância de 5 metros. E nós vamos avaliar quantos metros cada arma consegue atingir na ponte, contando os pilares que ela consegue percorrer. Começando pela Gravity Cane. Ela percorreu 3 pilares. 15 metros pra Gravity Cane. Midnight Blade. 25 metros pra Midnight Blade. Foice. É, a Foice alcançou 30 metros. Nada mal. Parece que o negócio tá melhorando. Fox Lamp. E aí, Samuca? Fox Lamp alcançou 45 metros. Incrível. Vini, preparado com a sua TTK? Sim. Ai, papai. Foi longe, hein? A TTK alcançou 45 metros. Empatou com a Fox Lamp. Super Bacon com a sua Mini Yoru. Olha, de Mini não tem nada. 50 metros. Você sabia do potencial dessa espada, Super Bacon? Eu já casei muito bount com ela antes. A Lone com a CDK. O bicho vai pegar. Foram 70 metros. Você acha que consegue passar 70 metros com a sua Shark Anchor, Archer? A Shark é uma coisa pra fracos, eu tenho a certeza. O cara se garante mesmo, mano. É à toa que tem 30 milhões de bount. Bora, Archer! O Archer tinha certeza e tava certo. 75 metros. Tinha certeza e tava certo, só o Samuca mesmo. Miguel, estou vendo que você está empunhando uma Dark Yoru. Eu tenho três na minha mão. Samuquinha do céu! 90 metros! E agora chegou a hora da minha Tron, Triplo e Yoru. Eu vou carregar o poder, cara. É poder que não acaba mais. Dale! Pelo visto, empatou com a Yoru. 90 metros também. Se houve um empate, as duas espadas acabam de ganhar um ponto. Terceiro teste. Combo de habilidades. Aqui, os nossos jogadores espadachins vão testar o dano do combo das suas espadas. Começando pelo Archer. Utilize o seu combo e nos diga o dano. Com todo prazer, capitão. Ai, papai! 4.731 de dano a Shark Anchor. O mais legal desse teste é que vocês vão ver todas as skills das principais espadas do Bloxfruits. Próximo deco. Ai, papai! 5.244! Eu adorei o dano dessa Fox Lamp. Miguel e Yoru. Já pode? Com claro. Ai, papai! Fatiado com sucesso. Meu Deus, o dano foi muito absurdo. 6.000. Vem, vento! Toma cuidado com essa TTK que eu sei que o dano é sinistro. Vou testar. Ai! Meu Deus do céu, cara! Quanto? 7.773. Marçola? Cara, ô Marçolinho, eu vou te falar que eu não sei qual são as skills da Foice, tá? Eu não lembro. Relaxa. Você vira todas agora. Que que é isso, cara? Me jogou pra fora do campo. 5.000 de dano cravado. Irado. Voidzão. Com a Midnight Blade. Mó! 5.577. Mano, muito massa o ataque dessa espada. Super Baker. Mini Yoru. A Mini Yoru também é bem legal. Bora! Oi! Quanto? 4.745. Alone. Bora, Alone. Pegou no Z da CDK. E X! Meu Deus do céu, metade da minha vida, cara. Quanto? 6.151. Cow-e-zinho. Gravity Cane. Nó. Nó! Que lindo também é, cara. 4.270. Chegou a hora de eu testar o dano dessa espadinha maravilhosa. E eu vou testar, é claro, numa pessoa que também tem 30 milhões de bounty. Vem cá, Vini. Tá preparado? Eu acho que vai tancar, cara. Eu vou roubar o teu bounty. Eu tanco ele. Boaça, isso. Z. X. 4.465. Eu esperava mais. Porém, o encantamento da espada deve estar tirando o dano dela. E isso nós nunca saberemos, porque não estamos no Cia 3. Em primeiro lugar, temos a TTK, com 7.273, que acaba de ganhar um ponto. Parabéns, Vini. Essa espada realmente é incrível, cara. Não é à toa que é a tripla lendária verdadeira. No quarto teste, nós vamos ver qual espada consegue quebrar a fábrica primeiro. E aqui veremos quem vai ganhar a recompensa. Quem ganhar a fruta. Ele fica aqui, quebrou e deu mais dano. Valendo! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu clique me jogou pra longe. Quem é que ganhou? Ganhei, ganhei, ganhei. Mamute, mamute. Quê? Cadê, cadê, cadê? Sai da frente, seus manos de escomiado. O Vini conseguiu uma mamute, cara. A TTK surpreendendo de novo. Pega aí, Vini. Mais um ponto pra TTK. Isso foi épico. Parabéns pela fruta. Quinto e último teste. Apenas duas espadas, além da minha, pontuaram. Que foram TTK e ouro. E pra decidir quais são das duas espadas que são possíveis adquirir no Blox Fritz. Porque é essa daqui, mano. Isso daqui é um presente dado pelos deuses. Vai rolar um X1. Você tá preparado? Tá com a cueca... É... Quem deu, né, cara? Se quiser, sim, mano. Mas aqui a gente tem o Ice King. Você tá preparado? Já nasci preparado. Os dois jogadores vão fazer um X1 pra ver qual é a espada mais poderosa. E o que vem ser prova que a espada é a mais versátil e ótima pra caçar, derrotar boss e PVP também. Começaram o X1 do brabo, pessoal. TTK pra um lado e ouro pro outro. Eu tô gostando porque isso é irado. Espadada de um lado, espadada de outro. Esquilos de um lado, Z do outro. X pra lá, Z pra cá. A vida dos jogadores começou a diminuir, obviamente. E conseguimos ver a vida do Miguel, o rei da Ice, sendo zerada pela TTK. Realmente uma espada muito poderosa. Matei no pico. Parabéns, Vin. Sua espada é a mais poderosa. Agora você quer um X1 contra a minha espada? É claro. Eu acho melhor o público de casa se inscrever nesse canal. E se vocês comentarem muito que querem ver o Lucão fazendo um X1 com essa espada, eu volto aqui pra fazer. Afinal, não tem nem 30 minutos que eu tô nessa conta. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.